Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo que estamos entrando no final do mês e como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você vai participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode flodar essa hashtag. Quantas vezes você, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar e todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão sair em live e vão sair em vídeo também e eu posto lá na aba comunidade do YouTube pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net quantas vezes você quiser. E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então, venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então, fique de olhão nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositaram em 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui, de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca, para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da Aga Sombria, revestimento perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. ...dessa caixa pra ver se ela vai compensar ou não. E eu, cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante, se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se lê facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui. Já começamos bem. Ah, quase pagou. Tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela, a vida transguerra, eu acho. Mas já não foi tão ruim não, cara, perdemos ali 50 centavos. Tá, o Isaac pode vir até 8 dólares e essa mega sede eu não conheço. 1,40, beleza, deu ruim. Mano, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais do que 125 no final pra ter no profit. Eu espero que dê um profit bom pra gente. É... Supernova, não, nenhuma decida aí paga, eu acho, cara. 21,72, beleza, pagou sim. Vamos abrir 4 vezes dela. Vamos ver. Alpifobus, alpifobus. 5, praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1, não. 2, Profit. 3. Tá, prejuízo. E 4 em modo lento. Então não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil, Cerberus, que é caro. Desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper, pra frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Eu já vi muito inscrito de opar ela. A Fobus vem bastante, porque a Fobus não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital, sempre dá bom. E essa opa aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 1, 2, 5. Beleza, tamo nisso. Tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2. Perde 1, ganha 1. Perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui. Até agora nada é tão ruim. Nada é tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia vir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a Five Seven Cooper Galaxy veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha. Beleza, 4,84 mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom, porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólares toda a abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... Queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólares. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dolinho ali, sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui. É isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte pra tentar de primeira dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. Que é isso, o cara dropou uma All in Alp, velho. Isso daí é surtudo, hein. Um coach da vida. Mano, flashback... 6 e 11. Tá, perdemos 5 centavos. Pegaram a Zirka que eu falei, que é uma M4 bem carinha, bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá, mano, a Orbital que vem normalmente é do leite não veio uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui? Beleza, quase pagou. Prejuízo. 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 Tá, deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez não tá dando bom, hein, cara. O negócio é 4 vezes mesmo, cara. E 4, 1, flashback. Vamos abrir duas. 4, 1, flashback. Dual Beretasmon e Libra. 5, 6, 3. Beleza, deu profit. Só que, mano, não veio nenhuma skin com profit bom além da Decimator, cara. Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra Decimator. Eu gosto bastante dessa caixa. Dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Cooper Galaxy. É, não deu bom essa daqui também, não. Ele é a metade. Mano, podia vir pra gente uma Glox daqui, uma Desolate, né. Uma Cimove. Veio uma Desolate. Dó, demorou, mas veio. E veio uma de 9 dólares, 13. Beleza. Uma Ventura de Guerra ali, beleza. Não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, mano, a gente abriu 125 dólares. E estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se o bônus é 35% do código amigo mais 25% do nick. Então a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí se você não quiser tirar todas elas, né. Ó, tivemos um Profit aqui no contrato. Mas, mano, em questão de abertura, essa caixa é muito boa. É uma caixa bem constante. Nunca dá um prejuízo muito grande. Não sei quando vem essa 5-7 aqui, né. Que aí sim é um prejuízo grande. De resto, cara, é uma caixa bem interessante. Recomendo quem quer abrir ela aí, depois se for um pouquinho, quer arriscar. É uma caixa legal. Vai que você abre uma aí e droga uma dola de space, cara. Já sai naquele Profit tão maroto já rápido e fácil, beleza. E é aquilo. Questão de sorte, mas é uma caixinha legal. Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui. Só pra gente não deixar isso aqui dentro de centavos no inventário. 3 dolinho. 6 dolinho. Estamos profitando em quase... Ó, estamos recuperando aí o que a gente perdeu ali. Vamos ver se tem mais 5 centavinhos aqui pra gente fazer mais um contrato. 2, 2, 1, 1, 1, 1. E o último contratinho de... Ué. Tinha clicado em alguma coisa. Aqui, ó. O último contratinho de 2,56 e veio pra gente... 71, beleza. Perdemos um pouquinho. Então a gente saiu aqui com 120 e recuperamos um pouco. E aí você aí. Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código AMIGO, sim, código AMIGO, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares, essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares, essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma dela. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares, essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depósito acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depósito acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da G1B, arrepetimento perrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá.